Olá, a presidenta Dilma Rousseff participa daqui a pouco da inauguração do Hospital Municipal Evandro Freire, no Rio de Janeiro, que deverá beneficiar cerca de 900 mil moradores da região. A repórter Daniela Almeida está no Rio de Janeiro e traz outras informações. Daniela. Daniela, a inauguração do Hospital Municipal Eduardo Freire aqui na Ilha do Governador vai ser feita em alguns instantes pela presidenta Dilma Rousseff, pelo ministro da Saúde Alexandre Padilha e também pelo governador do estado Sérgio Cabral e o prefeito municipal Eduardo Paes. Aqui vão ser oferecidos atendimentos de emergência, de cirurgia médica e também para pacientes graves. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, vão trabalhar aqui 800 funcionários e ela vai administrar o hospital. De acordo com a Rio Urb, que é a Secretaria de Urbanismo do Rio, o novo hospital vai ter 120 novos leitos. 13 deles para internação, os outros 30 para o CTI, o Centro de Tratamento Intensivo e o restante para clínica médica e também para cirurgias. A localização deste hospital aqui na Zona Norte é considerada estratégica, isso porque fica na entrada e saída da Ilha do Governador, bem ao lado do Aeroporto Internacional do Galeão. O hospital vai ter capacidade para 6 mil atendimentos ambulatoriais, que não são de emergência, mais 200 cirurgias e também 450 internações mensais. Recebeu investimento de 57 milhões de reais para a construção e também para a compra de equipamentos. Neste momento chove bastante aqui na Ilha do Governador, mas isso não desanima médicos, enfermeiros e também representantes de associações de pacientes que aguardam pelas autoridades, em especial a presidenta Dilma Rousseff. Daniele. Obrigada, Daniela. E nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.